Olá pessoal, começando mais um vídeo. Estou aqui na BR-101 e nós iremos hoje dar uma volta na cidade de Lucena. Essa é a BR-101, eu estou aqui no sentido João Pessoa, Rio Grande do Norte. Ali na frente, no quilômetro 74, nós iremos acessar a PB-0025, que dá acesso à cidade de Lucena. Lucena tem várias praias, são praias paradisíacas. Essa cidade de Lucena fica a cerca de 50 quilômetros de João Pessoa, são 15 quilômetros de faixa de praia e nesses 15 quilômetros são divididos em 7 praias. A Praia de Costinha, Fagundes, Gameleira, Ponta de Lucena, Lucena, Camassari e Praia de Bom Sucesso. Lucena tem uma população que está chegando aí a 13 mil habitantes. Como eu falei, fica distante da capital, cerca de 50 quilômetros e o acesso é de duas formas. Ou você vai pela PB-101, que é essa daqui, a BR-101, lá na frente você acessa a PB-025, ou você vai até a cidade de Cabedelo e pega a balsa, sentido, costinha, e de costinha você vai até Lucena. Essa é a entrada de Lucena. São plantações de cana de açúcar, porque Santa Rita ainda tem quatro grandes usinas produzindo açúcar e álcool. A usina Agroval, a usina Japungu, a usina São João e a usina Miriri. Essas usinas empregam aí centenas de pessoas aqui do município de Lucena, Santa Rita, Bahia, João Pessoa. São quatro grandes usinas produzindo açúcar e álcool. Lucena, além das sete praias que eu já citei aqui os nomes, ainda tem outros atrativos, tipo as ruínas da antiga igreja de bom sucesso. É uma igreja que fica no meio da Mata Atlântica e foi construída aí no ano de 1789. E foi construída pelos carmelitas, a ordem dos carmelitas. Essa igreja hoje está em ruínas, assim como o nome diz, ruínas da igreja de bom sucesso. Mas ainda acontece missas, mesmo sem o telhado. Essa construção continua de pé graça a uma grande gameleira que sustentam as paredes da antiga igreja de bom sucesso. Vale a pena você visitar esse local que fica bem ali próximo da entrada de Lucena. Além das ruínas de bom sucesso, a cidade de Lucena também tem a Igreja da Guia. É uma igreja que foi construída aí por volta aí do ano de 1600, 1650. Foi construída ali uma igreja que fica ali em cima de um platô, ali próximo de Fagundes. Uma igreja construída no estilo barroco tropical. Fica próximo ali da Foz do Rio Soie, na cidade de Lucena. Vale a pena você visitar. Uma igreja que tem bastante história, muito bonita por sinal. Há uma profusão de frutos tropicais, coroas, cedros, armas do império. Isso tudo desenhado ali na fachada da igreja. Essa igreja tem uma romaria, a romaria da Guia, que vai ali de Santa Rita, vindo aqui até a cidade de Lucena. Fica próximo ali da Foz do Rio Soie, na cidade de Lucena. Fica próximo ali da Foz do Rio Soie, na cidade de Santa Rita. Let's Family. Fica próximo. Fica próximo ali da Foz do Rio Soie, na cidade de Santa Rita. Esse trecho apresenta coqueirais, uma faixa muito grande de coqueiros Produzindo aí frutos, o coco Porque Lucena tem a fábrica Coco do Vale Uma fábrica que produz derivados do coco Tipo leite de coco e outros produtos derivados aí do coco É uma fábrica que emprega aí também centenas de funcionários Aqui de Lucena, de Santa Rita e até de João Pessoa Esse trecho aqui é o trecho do bambuzal Que forma aqui um túnel de bambu O pessoal aproveita esse trecho aqui para tirar foto, fazer ensaio de casamento É comum passar aqui nesse local e encontrar aí o pessoal tirando foto aqui nesse local Veja que ainda continua tendo bastante coqueiro Tudo isso faz parte da fábrica Coco do Vale A população da cidade de Lucena, os nativos da cidade de Lucena Tiram o sustento da agricultura familiar e da pesca E hoje o pessoal consegue tirar também uma boa renda com o turismo Lucena apresenta aí praias paradisíacas E tem atraído muita gente, muitos investidores Tem muitas casas de veraneio aqui em Lucena Graça a essas sete praias que eu já citei pra vocês Que são praias paradisíacas Lucena tem ali na praia de Ponta de Lucena O Caminho de Moisés É um trecho ali, cerca de um quilômetro e meio De faixa de areia que se abre na maré baixa E dali abre-se o caminho pra adentrar o mar Cerca aí de um quilômetro, um quilômetro e meio A recomendação é visitar esse trecho da praia Quando a maré estiver no período mais baixo Chegando aqui em Lucena Esse é o portal de entrada Aqui da cidade de Lucena Como eu falei pra vocês A cidade de Lucena nesse último censo Apresentou uma população aí próxima de 13 mil habitantes Esse lado direito aqui é um condomínio Mas a cidade de Lucena tem um comércio muito bom Você procurar e necessitar você encontra aqui na cidade de Lucena São vários supermercados Açougues Tem o mercado do peixe Você pode se dirigir à praia ali logo cedo E ir de encontro aos pescadores E comprar aí o seu camarão, peixe fresco Negociando assim diretamente com os pescadores Logo na entrada tem um grande supermercado Cidadezinha pequena, mas que tem Um comércio Pra atender aí a população E aos turistas que vem veranear Na cidade de Lucena Lucena é uma das cidades da Paraíba Que tem aí um dos melhores carnavais É Lucena, Bahia da Traição E Jacumã São três praias Que tem aí carnaval bastante conhecido E bastante procurado Pelos foliões Muita gente vem mais pra Fazer aí uma espécie de Retiro O pessoal vem aí pras suas casas E ali curte com a família Quem gosta de Agitação Vem até a praia Que a noite geralmente No período de carnaval Tem atrações Oferecidas aí pela Prefeitura de Lucena São bandas de música Voltada aí pra Período do carnaval Essa é uma das principais Avenidas de Lucena Mais ali na frente Tem uma outra rua Cruzando essa rua Que corta aí toda A Lucena Indo até Fagundes Gameleiras E costinha Lucena tem aí Diversas pousadas Quem vem a Lucena E quiser passar aí Um período aí Sei lá Uma semana Duas Você pode alugar aí No quarto de apartamento Aí Em uma das pousadas São várias pousadas Que tem Lucena E também Se você procurar aí Nos sites Você vai encontrar Várias casas Que ficam à disposição Aí pra alugar Pra quem quiser Varanear Passar um final de semana Em Lucena Essa é a praça De Lucena A principal praça De Lucena E mais aqui A uns 50 metros Estaremos Na praia De Lucena 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 Não tem Calçadão É tudo de chão Batido Terra batida Esse trecho Que estamos fazendo Aqui agora Choveu bastante Então tem bastante Lama Bastante Água Na estrada Mas aqui Nós estamos Na lateral Da praia Essa é a praia De Lucena Centro Mas na frente Ali fica Ponta de Lucena E seguindo Adiante Encontra ali Fagundes Gameleira E costinha E costinha São vários trechos Nessa praia Que a população Vem Nos seus veículos Nos ônibus De turismo Curtir um pouco Aqui De Lucena Do Torreio Norte Da Paraíba Cerca de 50 km De distância Da capital João Pessoa Como eu falei Você encontra Várias Caiçárias São as casas Onde os pescadores Guardam os barcos Essa aqui É a Peixada Do Geraldo Bastante Procurada Essa peixada Todo mundo Que vem A Lucena E quer um local Para almoçar Para tomar Uma cerveja Gelada É indicado Vire aqui Para Peixada Do Geraldo Que fica Bem aqui Nas divisas Da Praia De Lucena E da Praia De Ponta De Lucena Saindo Saindo aqui Da Da Orla Vamos dar Mais uma voltinha Na cidade De Lucena E aqui Está mais um pouco Da bonita Cidade De Lucena Isso agora Nós estamos Sentindo De quem Vem Da Balsa Entrando Na Cidade De Lucena As duas Principais Ruas De Lucena Recentemente Recebeu Asfalto Que melhorou Bastante A Movimentação Aqui Nessas Ruas E é isso Pessoal Espero que você Tenha gostado De nosso vídeo Conheceu um pouco Da cidade De Lucena Você chegou Aqui e ainda Não é inscrito Inscreva-se No nosso canal Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo